7ª Oi 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 pessoal aqui é o do Atlas Tenas para mais um vídeo bem pessoal não venham de hoje vou vos trazer aqui pés hoje vai sair outro vídeo e explicar algumas coisas pá eu tenho que fazer este vídeo Digamos que É pá Eu quero falar também um pouco com vocês sobre o canal E vai ser hoje o vídeo Às 5 horas Que hoje voltamos ao horário normal Ou seja, meio dia e vídeo extra Às 5, às 17 horas Mas pronto Aqui no PES Muitos de vocês têm me dito, é Matinas Acho que devias acabar com o PES Matinas, acho que devias mudar para o PES 2017 É pá, é assim Vocês têm razão Devia ter me dado já para o PES 2017 Mas como vocês sabem, eu não estou a trazer PES propriamente Tipo o jogo, ou seja Este PES É o PES MyClub só Que é grátis na Steam, ou seja Eu estou a trazer o PES Na altura dos jogos grátis, ou seja Aqueles 4 jogos grátis que eu trago sempre Este PES está incluído aí Ou seja, é um jogo grátis É um jogo que tu podes ir à Steam Chegas lá, metes PES MyClub Está lá E basicamente Vocês têm me dito isso É pá, Matinas, traz o PES 2017 Isso Só que, é pá, eu queria ver Se conseguia, digamos assim Chegar mais à primeira divisãozita, né? Neste Porque se eu chegar aqui à primeira divisão Porque acho que tenho outra aqui para fazer Ainda Que é o sim Não sei Depois eu logo vejo na altura Se conseguia chegar, consigo Se não conseguia chegar, não consigo Neste momento Pá, temos que garantir 12 pontos Eu tenho 4, né? Basicamente 12 pontos Ou seja, 4 Temos que ganhar 8 pontos Ou seja, 8 pontos Basicamente são Temos que ganhar 3 jogos Ganhar 3 jogos Em 6 7 jogos Pá Acho que conseguimos ganhar, né? Temos uma margenzinha ainda Mesmo que a gente vai só a empates Pá, acho que consigo Mas pronto Pessoal, bora lá Estão aqui a arrancar Já chega a estar aqui a falar, né? Bem pessoal Acá estamos de volta Rússian Boxer Ui Procura a zona do perigo Fora de jogo E o árbitro assistente A final Ou fora de jogo Ah, Jesus Fora de jogo Oh, com caraças E o perigo é no lado Com esta intercessão Sim, senhora Temos guarda-redes Temos guarda-redes Bora lá, bora lá Anda lá pra frente Bora, bora lá Sim, sim Bora Assim Toma Ai Jesus Burrado Os caras não jogam muito Ou não Os caras Os caras É Presto a marcar neste lance Faltou qualidade no remate Tenta marcar de cabeça Outra vez Arroz Pá Estava quase Estava quase Não 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 quero nada Desculpa lá Está bem Termina o ritmo de jogo Ataca a bola Ah, e tal Toma lá já há uma Coitado Este gajo O que é 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 Ai jesus... Que acendou... Ai nossa senhora... Toma lá mais um lá dentro... Eiii... Olha... Ele passou... Ele passou... Ok... Tá-se bem Didi... Tá-se bem... Ai o cara... Tá-se bem mano... Obrigado por ter esvazado... Tá mal... Tá... Eita aí pessoal... Tudo bem... Aqui com vocês é o... Edu... Oh meu Deus... Quatro mil... Tem quantos já meu... Já nem sei... Já nem sei... Já vê se consigo ir para aqui buscar algumas bols... Ou uma cena assim qualquer... Vai lá pá... Anda lá com mais para a frente... Obrigado... Seis mil... Not bad... Bem... Bora lá aqui... Temos dois... Fixe... O que é este mano... Nacionalidade da Legião... América do Norte Central... América do Sul... Idade entre os 25... Ai... Já vou escolher tipo... Os três... Ok... Não... Mas eu vou fazer um de cada vez... Bora lá... Bora lá... Bola preta... Bola preta... Bola preta... Bola preta... Passa a preta... Ai... Outra vez... Outra vez... Ai... Jesus... Que caralho... Ai... Jesus... Passa-me-me a arrasar... Ai... Meu Deus... Passa-me-me a arrasar... Bora lá... Agora é isto... Passa-me-me a arrasar... Ah... Isto não vais ficar a preto... Cinelli... Not bad... Vamos acioná-lo aqui a equipa... 63... Ah... Aqui... Pronto... Agora... O que é que vou fazer... Vou fazer isto aqui... Pera aí... Calma... Aqui... Vamos ver o que é que andar para aqui... Para... Para ir buscar o empréstimo... Deixa lá ver... O Baca... Chumo... Orteira... Rolando Oliveira... Ah... Não quero buscar ninguém destes... Hum... Outra coisa... O que é que eu ia fazer... Ah... Não é aqui Martina... Joga com caraças... É ali daquele lado... O meio... É para o meio... Aqui... Aqui mesmo... Bora vai... 60... Eita... Pera aí... Pera aí... Temos aqui... Um gajo para ir buscar... What? Para fazer Martina... Estou fazendo bosta... Mesmo... Aqui... Se haver... Exatamente... Se haver aqui... Ah bem... XIX... XIX... Aqui... 16... XIX... 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 OK... XIX... XIX... Bem, meio campistas temos aqui já, então este gajo aqui pode ir para caraças né, ou não? Hummm, o circuito precisa descansar, este gajo aqui também precisa descansar, está todo roto né, Este também precisa o Vintra, não precisa descansar, está todo roto do Raul. Zabaleta não precisa descansar, mas espera ai Zabaleta, dá para aqui Zabaleta. Hummm, D, aqui, não precisa descansar, vou trocar aqui para toda, preciso de todo descansar, avançar, avançar não tens ninguém né. Hummm, M e D, M e D, M e D, aqui este, hummm, mais um, não tens nenhuma, central meu, ah está aqui, pronto. E aqui o guarda-redes também, meto aqui este guarda-redes, hummm, e vou buscar aqui, o make-up-pista na manhã. Não, na manhã um mete-se este, pronto. Não é, hummm, não é. Bem, está aqui equipa pronta, para o próximo joguinho, agora vou fazer o joguinho offline, já sabem como é que é. Ah, depois para o próximo dia, já vou jogar outra vez, é, vocês já sabem como é que é. Bem, fico por aqui pessoal, espero que tenham gostado, nem o gajo que assistiu, mas quem sabe de fazer. E pronto, o guarda-redes por todos e tchau, tchau!